Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. O pessoal já vai ensinar a vocês como desativar a função HDMI Sec na sua TV da Aiva Android, facilmente. Então aqui pessoal, você vai ter que subir a tela até a parte aqui da engrenagem em configurações. Vai clicar em cima dele com o botão OK do seu controle remoto. Você vai descer a tela até preferências do dispositivo. Vai clicar em cima e aqui você vai descer e localizar pela opção entradas e vai clicar em cima. Aqui você vai descer até essa opção que é Consumer Electronic Control ou HDMI Sec. E aqui você vai clicar em cima e vai desativar essa função. A partir de agora a sua TV não vai estar mais comunicando através do HDMI com os seus equipamentos conectados. Então já está desativado essa função. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.